Os advogados do antigo Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, consideram a sua prisão ilegal, bem como uma eventual extradição para os Estados Unidos. Posição contrária teve a juíza Sagra Subroin, que disse que o Tribunal concorda com a Procuradoria e considerou válido o mandado de prisão. Chang, que foi Ministro das Finanças entre 2005 e 2015, é acusado pelas autoridades americanas de conspiração para cometer fraudes a nível mundial, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Entre 2013 e 2014, empresas ligadas à segurança do Estado de Moçambique contraiam empréstimos de cerca de 2 mil milhões de dólares, junto de credores internacionais, tendo o governo dado a conhecer parte dessa dívida ao Fundo Monetário Internacional apenas em 2016. As chamadas dívidas ocultas mergulharam o país na sua pior crise financeira desde a independência. Depois da prisão de Chang, a 29 de dezembro, três ex-funcionários do Banco Credit Suisse também foram detidos em Londres e enfrentam agora uma possível extradição, após serem acusados em Nova Iorque. Procuradores americanos alegam que Manuela Chang recebeu 12 milhões de dólares em luvas para assinar os referidos empréstimos que supostamente deveriam financiar uma frota de pesca de atum e um projeto de vigilância das costas de Moçambique. Cerca de 200 milhões de dólares foram gastos em subornos e luvas, de acordo com a acusação dos procuradores americanos. A Procuradoria-Geral da Moçambique revelou em comunicado, na segunda-feira, que investiga 18 pessoas supostamente envolvidas no caso, mas desde 2016 não acusou ninguém. Além de Chang, dois outros cidadãos foram acusados pelos procuradores americanos de envolvimento no esquema de fraude. A assistência que nós estamos a prestar, como pode ver, a nossa presença já significa muito. Há muitas situações pelas quais ele tem passado e encontra a solução, porque nós estamos aqui presentes, a presenciar o decurso destas audições. A detenção de Chang, que é deputado de Frelimo, alimentou muitas reações em Moçambique neste ano eleitoral. Os advogados do antigo governante pediram fiança para ele aguardar o julgamento em liberdade, mas a juíza marcou uma nova audiência para o dia 18. as pessoas pela equivalência e das acessões possíveis possíveis. Obrigado.